Mato e Fifi Quebra-cabeça Amazônia Vamos conhecer alguns habitantes da Amazônia, o maior bioma do Brasil. Sua floresta e seus rios guardam riquezas mil. Este é o pirarucu. De cor vermelha é sua cauda. Com seu corpo comprido, um dos maiores peixes de água doce do mundo prefere nadar em águas calmas. Você sabia que nos rios também tem golfinho? É o simpático boto cor-de-rosa que nada no rio negro com seus olhos pequenos e seu longo focinho. Se um galho se mexer, preste atenção, pois um macaco pode aparecer. Um macaco-aranha de cara branca é um primata raro. Pula com agilidade pelas copas das árvores, come folhas, flores, insetos e frutas, é claro. Com sua majestosa pelagem, amarelo dourado e pintas pretas, desfila a onça-pintada. É um felino como o gato, mas gosta de nadar e não é amedrontada. Voam pelos ares com suas penas coloridas, as araras vermelhas, quase sempre aos pares, bico forte e rabo comprido. Quando estão comendo, se alguma delas gritar, todas voam para fugir do perigo. Animais, plantas, rios caudalosos, rios voadores e povos indígenas com sabedoria milenar. Tudo isso na Floresta Amazônica você vai encontrar. Amazônia